Vamos lá, japonês, voltando a jogar depois de alguns dias sem gravar Ghosts. Dessa vez a gente vai jogar já tendo um feedback. Eu já aprendi uma das coisas que a gente tava vacilando, hein? Deixa eu só ver. Eu também já sei uma das coisas. Que mapa é esse? Acho que eu sei até qual que você vai falar. Esse mapinha não caiu ainda, né? Nossa senhora, esse ainda não. Bom, vamos lá, vamos lá. Infelizmente ainda não, porque esse mapa é... Ó, cuidado pra não minubar nos primeiros rounds, porque você sabe que você faz isso aí. A gente já tem os dias que não joga. E eu, né? Aham. É só ver. O que que eu vou falar, já que você já sabe? O que que eu aprendi? Eu acho que você vai falar que o squad renasce a gente e a gente vai dar. Porque foi o que mais comentaram, velho. Não tem como. Exatamente. Era o que eu ia falar. A cada três comentários, dois e meio era sobre isso, né, mano? Sim. Então não tem como não aprender que se a gente cair, porque já saíram vários episódios que a gente não utilizou isso, porque a gente já tinha adiantado um pouco a série. Exatamente. Só agora a gente pôde ler o feedback de vocês. A gente já tinha adiantado bastante. Mas enfim, ainda tem muitos mapas. Acho que foram seis mapas só, eu acho. Então ainda tem muita coisa. Puta, caiu esse helicóptero de merda aqui na minha frente. Eu não lembrava que caia aqui o Streak de cara, mas eu já caí de frente com um torpedo aqui, com um AMS. Eu acho que dá pra pegar um Vulture, velho. Ah não, vou pegar um Vulture também. Dá pra pegar uma Sentry, na verdade. Pega, 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 pega. Beleza. Peguei três, tá fechado. Aqui onde é que a gente vamos camperar? É, a gente já tem que começar a achar uma camperagem. Essa casa do meio aqui tem duas entradas, hein, Japo? É uma boa, hein? Esse mapa eu não conheço nada direito, velho. A gente tem que dar uma boa exploradinha, né? Esse mapa eu até conheço razoavelmente. Não, não é que eu não conheça, né? Mas como eu não gosto, eu tô desacostumado também. Deixa eu parar meu upload aqui, que eu já estava esquecendo. Caralho, você falou em parar o upload, velho. Eu fui assistir... Ah, eu tô vermelhão. Cara, a gente fica vermelho sim, velho. A gente que eu tava desacostumado, sabia? Ah, mas é muito bom. Não, 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 não. Mas é muito... Olha lá, olha lá quem cai rápido aí. Não, mas dá, cara, mas dá pra... Não dá pra sacar que a gente tá vermelho. É porque a gente tá acostumado com o MW2, velho. Que é muito vermelho. Não, 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 não é, não. Ele é diferente de todos os outros modos. Até o multiplayer do Goat, você percebe, velho. Ai, quase morri de novo, quase morri de novo. Boa. Aqui você... Ele fica, mas é muito de leve, tá ligado? Não tem diferença do pouco vermelho pro muito vermelho, parece. Esse que é o problema. Pode crer. Porra, caralho, não caiu o bagulho, né? Falta um pentelho ali pra cair. Não, falta um pouquinho. É aí, que eu tava falando. Eu fui assistir. Lembra daquela série? A gente sempre fala da série de Nooktal que a gente gravou lá no meu canal. Que a gente não sabia. E blá, 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 que tava gravando. Eu fui assistir aquela série, assistir o primeiro episódio. Aí daqui a pouco você cai e fala assim... Pô, tô fazendo um upload aqui, mano. Tô cheio de lag. Caralho, rachei o bico, velho. Não aguentei não, velho. Por quê? Não entendi por que tá engraçado. Cara, aquilo tem dois anos e você continua fazendo a mesma merda, tá ligado? Ai, ai, ai. Vou cair de novo, viado. Vou cair de novo. Quase cair mesmo. Ai, meu Deus. Quase cair mesmo. Tô ficando cercado aqui também. A gente já tem que achar a camperagem, velho. Os caras surgem de qualquer lugar. Esses caras são muito nojentos, velho. Tudo, tudo que é lugar, velho. Tá que pariu. Pior que não veio uma arma decente, né? A gente vai ter que trocar essas porras. Tem nenhuma decente. Pior que você pegou o Puck, né? E o Stalker. Ai. Tem uma aqui, aqui é duas e vou trocar. Essa outra aqui. Aí veio uma imitar, beleza. Veio outro Puck. Puta que pariu, velho. Ei, não quer camperar aqui em cima, não, cara? Ai, ai, ai. Você não vai morrer, não? Caralho, caí, velho. Meu Deus, que vergonha essa aqui. Essa down, velho. Me salva aqui antes que eu perco o Puck. Vem, 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 vem. Você já tá vivo, cara. Deixa eu já levantar o nível da minha imitar aqui. Deixa eu ficar com isso, porque eu tô de pistola ainda e minha pistola vai sofrer pra matar. Putz, pior que a gente tinha acabado. Aqui em cima é quatro entradas. Não, acho que eu sei onde. Vamos lá pro fundo lá do mapa. Cara, quatro não. Aqui são só duas. Ai, cara, eu sou de ser de agarrar, não. Tem duas portas ali do lado ali. Vem cá. Você acha que aqui no fundo não é melhor não? Aqui, ó. Não sei, vamos ver. Aqui são três, ó. Mas eu falo embaixo mesmo. Acho que embaixo são só duas. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, essa sala aqui, ó. Ah, não, são três também. Puta que pariu. Ah, mas duas eram da mesma direção. É igual lá. Eu tava querendo lá porque duas eram da mesma direção, pô. Sei. Sacou? Ó, caiu. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa arma aqui. Aí, Veper, tá valendo. Ai. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uuuuh. Matei, não matei. Pô, deixa esse Lightway pra mim aí. Você já tá com dois punks. Ai, pega lá. Nossa, cara. Deixa eu trocar outro. Caralho, tem outro aqui. Ih, troquei, eu acho. Caralho, tem mais aqui. Puta que pariu. Caralho, tem outro aqui. Meu Deus do céu, tá todo mundo comigo, véi. Tava não, não tava não, mas tava valendo. Tinha uns caras me fudendo o cu aqui. Acabou minha munição. Ah, não, peguei munição. Eu troquei, eu acho, Lightway. Não morre não, hein. Não morre não, tem um cara chegando aí. Você tá morto? Eu não tinha visto. Tô morto, porra. Pode crer. Eu perdi meus perks e tudo. Tô indo aí, tô indo aí. Perdi os dois perks. Puta merda. Aí, troca aí, vê o que você consegue. De repente você recupera o... Putz, merda. Agora não vem perk nessa bosta. Deixa aí o... Ei, chega pra cá então. Vamos ficar lá. Eu vou botar uma Sentry e uma EMS aqui. Botar uma EMS aqui. Ah, não, não, não. Não é isso que eu quero. Que pariu, viu? Botar uma EMS aqui, ó. Nesse cantinho. Botar uma Sentry aqui embaixo. Mano, dá pra ficar aqui no fundão aqui, véi. Acho que a Sentry é bom você botar aqui, ó. Crê. E aí pega as duas entradas e fica bem protegido ainda. Ah, já tem cachorro. É, a gente aprendeu a jogar essa bosta mesmo, hein. Vou te falar, hein. Não que a gente esteja jogando bem. É, não se pode confundir. Ai, 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 ai. Vem uma... No nível da arma. Vem uma Veper ali. Eu vou pegar ela, viado. Deixa a Veper pra mim, hein. Ou você tem? Você tem, né? Pegou a Veper já, né? Tem, 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 tem. Então deixa ela pra mim, hein. Preciso de perks que eu tô sem nenhum, véi. Tem a Focosa aqui que você pode trocar. Tem o Foco aqui. Eu vou trocar aí. Eu... Tinha um cara aqui, véi. Beleza, minha metade já tá no nível 4. Isso é bom. Deixa eu já trocar essa... Pegar essa Veper aqui. Peguei um Lightway. Eu acho que só tem esse cara aqui embaixo. Vou aproveitar. Vou matar com a Veper. Ah não, tem um cachorro também. Vou matar com a Veper pra já ir levantando o nível dela mesmo. Também. Perê. Aí, chegou, chegou, chegou. Boa. Tem um na minha frente. Tem um AMS aqui. Ali em cima é um helicóptero de merda. Tem outro helicóptero lá do outro lado. Vamos ver. Ah, é em cima. Deixa eu pegar. Vou pegar o helicóptero aqui. Vou pegar o helicóptero. Aff, nada de bom aqui. Peguei o helicóptero. Esse helicóptero... Pô, tem um Vulture, véi. Tá bom, já. Ah, não vai dar tempo. Vou soltar a toa. Esquece. Peguei um Vulture e um Trinity. Trinity nesse mapa também não vai ser muito bom. Não, porque ele é bem fechado. Ele é um pelotão sem querer, cara. Puta merda. Puta que pariu. Eu pensei em soltar o foguete. Não, o míssil, né? Aham. Acabou essa intrigão aí. Eu pensei em soltar o míssil pra poder pegar o Vulture, que eu acho melhor do que o míssil. Ai, soltei o helicóptero agora. Porra. Puta merda, hein? Eu tô fazendo um festival de merda, véi. É. Ai, que pariu. Ai, só porque eu falei, eu juro... Nossa, eu soltei uma stun. Juro que foi sem querer. Tá vendo? Tá vendo? É o mesmo botão da Monkey Bomb, tá ligado? Eu vivo apertando esse botão sem querer. Ai, caiu mais coisa já. Caiu. Caiu uma AXR, ACX lá. Aquela arma que você falou que é boa, que é uma merda que eu não gostei. Vou trocar essa facosa aqui. Beleza. Vou pegar o Penkiller lá, que eu sei que não é Penkiller. A gente já tomou esse esporro também. É Penkiller sim, velho. Não, mentira. Não é, não é. Eu acho que não é, não. Eu acho que não é, não. Não é, não. Ele... Ih, troquei pro Slarofen, tá valendo? Tá valendo pra caralho. Ah, na versão IPTBR. Será que ele chama UTI? Pode trocar. Não, ele chama saúde rápida. Eu queria munição se não vier nada... Ah, é? É. É que ele, na verdade, ele regenera. Ele não te dá mais vida como Penkiller. Ele regenera a tua vida mais nada. Isso eu tô ligado. Mas pra mim, UTI era na versão IPTBR. Eu tô perdido no mapa. Ah, aqui. Achei. Se eu não me engano, se eu não me engano, era ICU na versão em inglês e UTI na versão IPTBR. Acabei de pegar ali a saúde rápida, pô. Sério? Caralho. Opa, opa. Melhora a minha... Ai, ai, ai. Acabou a minha munição. Se tiver pra chegar munição aí, não deixa de pegar, não. Tá, caiu mais coisa. Caiu o Lara Fender meu, o Lara Fender meu, o Lara Fender meu. Caiu um Focus aqui embaixo. Focus eu já tenho. Não, Focus não. Mira estável, mira estável. Ah, esse aí eu não tenho, não. Ó, a K-12. Vai pegar? Vou pegar esse perk aí. Não, vai pegar a K-12? Ah, peguei já. Ah, viado. Vim correndo aqui só pra isso. Tem um outro ali do lado aí. Vou pegar essa mira estável ou você vai querer? Ou seja, você já tem. Eu já tenho. Aí tem um carinha só aqui. Beleza, não tive que usar nada de... Tô precisando de munição, viado. Ó, tenta matar na faca, ó. Tá, tá, tá com... Pode crer. Tô com oito. Tô com oito ali. Aproveitar que tá facinho, entre aspas, ainda. Eu tô precisando de munição. Não, não tô muito bem na ammo também, não. Ah, eu tô com uma arma só e tô com, sei lá, pouco mais de 60 balas. Ah, eu vou soltar um foguete aqui logo. Acho que tem cachorro. Sim, eu matei já um aqui. Tem escudo também. Aí, munição, munição, munição. Ai, cachorro desgraçado, véi. Aí, Slut of Hand for the win, véi. Outro Slut of Hand aqui, véi. Aí, Blast Shield aqui, maravilha. Eu vou já pegar, porque daqui a pouco vem aqueles caras. Da granada. Cara, o escudo é chato demais. Ah, é uma K-12, véi. Vou pegar. Foda-se aí, imitar, na moral. Veper e a K-12, corda o rio. Vou deixar munição aqui. Blast Shield é meu, já falei. Ninguém tasca. Aí, subiram de novo. Veper e a K-12. Bom, agora eu já tô bem. Tô bem armado. Só trocaria uma delas por uma LMG. Ah, esse maluco do escudo. Aqui onde eu tô é bom, velho. Aqui tem muita cobertura, sabia? Creio, ó. Dropou uma munição ali. Vou pegar já, já. Beleza. Aí, beleza. O negócio de melhorar o nível da minha arma aqui. Ai, cara. Tem escudo aqui, tem escudo aqui. Socorro. Socorro. Ai. Peguei ele aqui. Ele veio pra mim. Ai, escudo, caralho. Outro. Porra. Ai, do lado. Pior que eu vou perder o bagulho da... Perdi, olha o bagulho de melhorar a arma. Filha da puta, velho. Escudo arrombado. Você vai querer essa imitar aqui? Não. Ó, se eu queria LMG, deu uma chain só aqui. Não, eu quero essa não. Deu uma aqui também. Eu quero aquela outra. Vou pegar a munição aqui. Sniper. Eu só vi arma lixo dessa vez, velho. Troca ali aquela ali. Que streak. Ver o que você consegue de bom. Eu já troquei essa daí. Ah, é? Ah, não vou pegar Trinity Rocket não. MS é melhor. Vou correr pegar aqui o helicóptero. Peguei um helicóptero. Peguei um helicóptero. Acho que dá pra pegar mais um aqui do lado. Deixa eu ver. Acho que dá pra pegar uma Sentry. Dá pra pegar a Sentry aqui. Se eu soltar essa Sentry... Vou plantar ela aqui. Depois eu tiro ela daqui. Pego esse Vult. Vai, 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 vai. Ah, não peguei. Que mentira que eu não peguei, velho. Puta que pariu. Esse mapa eu conheço ele um pouco melhor por causa do competitivo, sabia? Pode crer. Caralho, de frente com cara de escudo, velho. Acho que eles nasceram tudo aí, velho. Ainda bem que ele pulou a janela, mano. Ai, que susto. Ai, boa o negócio de melhorar a arma ali. Já melhorei um pouco minha AK. Maravilha. Você botou a Sentry ali. Tá tudo certo, então. A Sentry protege bem. Nossa, quase que eu não falo nada, pô. Protege, 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 protege. A Sentry protege bem a escada, velho. Sim, ela fica bem posicionada ali. Vê o que chegou. Vamos ver o que chegou. Veio o Quick Draw e uma AK-12. Você já tem AK-12, né? Ah. Troca ela aí. Quick Draw, você tem? Quick Draw, não. Tá, então pega um aqui. Trocar pra munição aqui. Troca? Porra. Nossa, como é que eu chego aí? Tem que subir aqui. É, em cima, é em cima, é. Quick Draw eu tinha pego no comecinho, daí eu morri lá e eu perdi. Nossa, tinha uma munição ali, ó. Nossa, sumiu. Perdeu? Putz. Tava ali em cima piscando, velho. Eu nem vi. Ah, é round 13 já, velho. Andamos rapidaço. É. Né? Quero melhorar a minha AK, velho. Pô, se você não estiver precisando também, quando cair o bagulete, me avisa aí. Eu tô usando só ela pra melhorar ela. Ela tá nível 3 ainda, tá baixo. Pô, a minha tá nível 2. Ó, já tá vindo o cara da granada, hein. Ai, nossa, caralho. Eu tô comendo uma porrada, me salva aqui. Cai, cai, cai. Calma, calma. Calma que eu tô vermelho. Calma que eu tô vermelho. Ah, eu vou perder meu Quick Draw, puta merda. Ai, veio uma galera aqui. Meu Deus, aqui tem uma turma. Ai, granada, os caras mandaram aí. Ai. Vou pegar essa munição aqui, Zé. Nossa, quanta gente aqui, meu Deus. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega logo, pega logo a munição. Recuí, recuí. Ah, nossa, pegou do Car Package, né? É. Caralho, eu matei um monte agora, velho. Pô, você matou todo mundo. Pô, tem um Fast Reload aqui que eu vou trocar. Não serve muito não. Foco, eu acho melhor. Tem uma golpiscada aqui. Peguei. Beleza. Aumentar o nível da arma podia dar munição também, né? Ah, e veio aquela coisa que eu gosto. A LMG que eu gosto. Ah, eu tô meio longe, hein? Que eu vim pegar o Car Package aqui.